Seja bem-vindo à Academia de Duelos Brasileira e bom jovens, hoje nós vamos falar sobre 5 jogos de jogo de PSP que eu recomendo muito vocês jogarem. São os 5 melhores, mas para PSP a gente precisa explicar que tem uma hegemonia, ou seja, tem uma franquia de jogos para PSP. Essa franquia deu nome lá da Tag Force, beleza? E teve como início o jogo UDO Tag Force Evolution, beleza? Que chegou, que foi a versão que foi lançada até para PS2 e fez muito sucesso um tempo depois, beleza? E bom jovens, é muito legal mesmo essa franquia, o tio jogou todos, o tio gosta muito, beleza? O tio é muito fã, para mim eu acho a melhor de todas as franquias de Yu-Gi-Oh! Não poderia ter acabado, poderia ter continuado, mas né? Fazer o que? Então o tio vai contar para vocês um pouco do que eu acho em si de cada jogo e vamos fazer um vídeo bem bacana para vocês dos 5 melhores jogos de Yu-Gi-Oh! de PSP. E bom, eu vou organizar da ordem do que eu acho mais fraco até o mais forte. São 7 jogos e o tio quis decidir qual os 5 melhores. Todos os jogos são muito bons, viu? Todos os jogos são bem legais de jogar. Vamos começar então com o Yu-Gi-Oh! Tag Force 4, beleza? Que é o Yu-Gi-Oh! 5Ds, beleza? Ele é muito interessante esse jogo, ele tem umas mecânicas muito, muito legais. Tem cartas legais, tem as animações em si, tem a história de texto, tudo no jogo é muito legal. E eu sou muito fã desse jogo, eu acho ele bem divertido. Se você olha as gameplays e tudo mais, você vai ver que é um jogo bem divertido. As animações são fora de série, elas são sensacionais, beleza? Vale muito a pena você conferir essas animações, beleza? Muito mesmo, é tudo muito espetacular, o modo história. Cara, esse jogo é muito bom, ele é muito bom. Ele é nota 10, joias, muito bom mesmo. Ele é muito bom, ele é muito bom, ele é muito bom, ele é muito bom. Yu-Gi-Oh! Tag Force 6 é um jogo incrivelmente divertido. E ainda assim tem animações incríveis. Com aquela dublagem japonesa que você assiste assim, você coloca lá pra jogar e você fala Que jogo! É bem completo, tem muitas cartas e eu gosto muito do Tag Force 6. Eu acho ele um jogo obrigatório pra quem é fã de Yu-Gi-Oh! 5Ds. Cara, simplesmente é incrível esse jogo, ele é muito bom. Ele é muito bom, vale muito a pena você conferir ele. Ele fecha ali, né? Poderia depois dele vir outros jogos, né? Da franquia Zeal, mas não foi lançado. Mas assim, ele fecha a saga 5Ds com excelência. Ficou muito bom o jogo, ficou muito bom mesmo. A Konami realmente fez um ótimo jogo. TAR END TAR END TAR END A CIDADE NO BRASIL SP foi um game incrível Impressionante Ele fechou bem a saga Tag Force Trouxe animações boas Mais cartas pros decks E trouxe o mesmo mundo de sempre E muito mais ambientação Entendeu? O Tag Force 3 Pra quem é fã de Yu-Gi-Oh! GX Ele é um jogo quase que definitivo do Yu-Gi-Oh! GX Você vai se sentir Dentro daquele mundo ali do Yu-Gi-Oh! GX Sentir na pele As últimas missões do Jaden ali Sabe? É bem legal mesmo Eu gosto do Tag Force 3 Ele tem animações legais Ele tem uma ambientação legal Andar pelo mundo de Yu-Gi-Oh! GX Sempre vai ser legal Tem duelos legais Os NPCs Tem uma inteligência levemente melhor Eu senti uma melhoria Em comparação ao Tag Force 1 Por exemplo Então é um jogo muito bom Você tem que jogar, vale muito a pena Você tem Coast 하니까 Quer e jogar até sua vida Você tem que jogar, vale muito bom Você tem que jogar, vale muito certo Você tem que jogar Você tem que jogar, quando você tem que jogar Você tem que jogar, pode jogar Você tem que jogar, você tem que jogar Bom, agora nós vamos ficar com o Yu-Gi-Oh! Tag First Evolution. Que é nosso segundo colocado aqui, não é à toa. É um dos jogos mais divertidos de todos. Eu chamo ele de Tag First Evolution porque eu joguei ele pelo PS2, não pelo PSP. Mas eu joguei todo do PSP e joguei ele também pelo PSP. E é muito bom esse daqui. Ele é o que tem mais tempo de campanha. Ele é o mais bem feito por ter sido um jogo muito legal. Ele não tem tanto assim... Ele tem mais enrolação, mais detalhes, mais quests, mais missões, mais coisas pra fazer. Porque ele tem menos cartas do que os outros. Mas, mano, é muita coisa pra fazer. Vale muito a pena você jogar o Yu-Gi-Oh! Tag First. Porque você se sente dentro do mundo do Yu-Gi-Oh! GX. Literalmente, a ambientação é viver dentro daquele mundo. De ser um novo aluno ali de uma academia de duelos, entendeu? Vale muito a pena. Esse jogo aqui, pra mim, é um dos meus favoritos da saga. Eu achei ele um dos melhores. Ele tem que estar na lista dos 5 melhores da saga. Não tem como. Ele é muito bom esse jogo. Que é o Yu-Gi-Oh! Tag First, beleza? Você tem que jogar ele, cara. Se você quer aprender a jogar Yu-Gi-Oh! Joga esse jogo aí. Que, mano... Ele é a base de muita gente aprendeu a jogar Yu-Gi-Oh! E eu aprendi a jogar Yu-Gi-Oh! jogando muito esse jogo. Porque ele é muito bom. Ele é muito bom. O primeiro não tinha que ser outro. Pra mim e pra muita gente, é o melhor jogo da franquia, talvez. Não sei. Eu ainda acho outro game o melhor. Mas, cara, Yu-Gi-Oh! Tag First Special foi sensacional. E o melhor de tudo é que o meu amigo Luiz, que vocês lembram dele, da Zoom Box, né? Se vocês não assistiram a Zoom Box, eu vou deixar aqui no card aqui em cima, beleza? E, cara, o meu amigo Luiz, da Zoom Box, mas eu, a gente zerou esse jogo em japonês, cara. Totalmente japonês. As cartas em japonês e tudo mais. Era um jogo muito bom. Era um jogo muito bom. Que tinha muita coisa pra fazer. Tinha todos os mundos do Yu-Gi-Oh! E, cara, você se sentia dentro do universo do Yu-Gi-Oh! Ele era o jogo mais completo da saga, mas, infelizmente, sem as animações, entendeu? É o único ponto negativo do jogo. Tirou animações e tirou aquele modo história dinâmico que tinha antes. Que você se sentia dentro do universo do Yu-Gi-Oh! Infelizmente, ficou mais, assim, um jogo mais técnico. Mas, mesmo assim, o jogo fez sucesso demais. A galera gostou bastante. Ele poderia ter... Se ele fosse lançado pra console, ele poderia ter animações e tudo mais. Eu acho que a Konami, em vez de ter lançado o Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist, ela tinha que ter lançado o Tag Force Especial com a Era Link adaptada ali e tudo mais. Eu acho que ia ser muito melhor, mas muito melhor mesmo. Aquele jogo, galera, era muito bom. E vale muito a pena jogar ele, cara. Você tem emulador de PSP, ou você tem um PSP. Esse jogo aqui é imprescindível. Você tem que jogar isso aqui. Ele é muito bom. E, cara, por ter muito conteúdo, por ter muita coisa, músicas boas, entendeu? É bom, é bom. É bom. Então, assim, eu não citei o Tag Force 5. E nem o Tag Force 2. Pra mim, eles são os... Não que sejam ruins, mas os menos bons ali da franquia como um todo, né? O Tag Force 2, ele é meio que, assim... Ele é uma transição pro 3 e falta muita coisa. Não é tão legal. O Tag Force 5 é a mesma coisa, entendeu? É a transição do 4 pro 6 e meio que eu senti. Mas ambos são jogos muito bons e mantêm um padrão de excelência muito massa. Mas eu não gosto muito nem do 2 e nem do 5. Zerei eles apenas uma vez. Não igual o Tag Force Evolution, que eu zerei 7 vezes. E os outros eu zerei um monte também, entendeu? 3 eu zerei umas duas. O Special foi um monte. O Special... Eu fiquei jogando com vários e vários decks, vários e vários personagens. Eu fiz o Special Gon e o Go Pro da vida. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like. Manda pra galera aí que tem PSP, beleza? Se você não tem um PSP, não se preocupe. Se você tem um emulador de PSP. Vale muito a pena você baixar o emulador de PSP. Eu vou jogar isso aí, beleza? Eu vou deixar aí pra vocês o link das ISOs, beleza? E quem quiser baixar aí as ISOs pra jogar aí no emulador. Vale muito a pena jogar, viu? São jogos muito bons e vou deixar o link das ISOs dos 7 jogos aí. Porque vale a pena você jogar todos. Jogue na ordem, beleza? O tio pensa em um dia fazer live sobre esses jogos. Porque o tio realmente é muito fã, beleza? Quem apoiar, comenta aí. E fui!